Boa tarde pessoal, está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre o número de desempregados no Brasil e como o empreendedorismo pode ser a porta de entrada para quem quer voltar ao mercado. O empreendedorismo no Brasil atingiu 14 milhões de pessoas no trimestre de fevereiro a abril, segundo dados do IBGE e o empreendedorismo é visto como a melhor porta de entrada para voltar ao mercado. Mas é importante ressaltar que quem quer empreender precisa ter alguns cuidados. E para falar sobre esse assunto eu estou aqui com o consultor Wagner Paludeto. Tudo bem Wagner? Seja bem-vindo. Boa tarde. Wagner, quem está pensando em ter o próprio negócio? Quais são as dicas nesse momento que está desempregado? O que ele pode fazer para abrir o próprio negócio? Qual é a sua dica de hoje? Bom, o negócio aqui, a palavra é planejamento. Ele precisa se dedicar a um planejamento, a um estudo dos seus clientes, fornecedores, o mercado de trabalho que ele vai atuar. É importante que ele conheça tudo isso, que ele se dedique ali para isso. E uma ferramenta que ajuda é o plano de negócios. Então a elaboração de um plano de negócios é importantíssimo nessa etapa. Certo. Wagner, assim, quem está começando, para procurar o Sebrae, o que ele faz? Tem curso, tem cartilha, tem alguma forma dele entrar em contato e já começar, já sair fazendo? Tem sim, Tati. Eu destaco, nesse momento que esse potencial empresário se encontra, o Sebrae tem um conjunto de palestras, cursos, oficinas, que se chama Começar Bem. Então ele pode fazer isso em qualquer escritório. Para até maiores informações, ele pode procurar qualquer escritório regional próximo a ele. o 0800-570-0800 do Sebrae e o site do Sebrae. O link também do Começar Bem, para a pessoa conhecer, está aqui. Então é um conjunto de informações que aborda o empreendedorismo, o modelo de negócio, o plano de negócios que eu comentei há pouco. Legal, gente. Fica a dica. E é bom procurar. Está aí no comentário. A gente vai colocar para vocês o curso lá. Qualquer dúvida também é só perguntar. Gente, agora a gente vai falar de outra novidade. O Jornal de Negócios do Sebrae São Paulo está disponível na plataforma ISU. Agora, além de baixá-lo pela internet no portal do Sebrae São Paulo, também é possível ler as edições direto do tablet ou celular. O aplicativo ISU é gratuito e está disponível nas lojas Apple Store e Play Store. No ISU, por meio do recurso Flip, é possível folhear o jornal na tela como se tivesse com a edição impressa nas mãos. A plataforma digital facilita o dia a dia do empresário na busca de informações sobre o mundo do empreendedorismo. Também é possível acessar as edições antigas da revista Conexão, outra publicação do Sebrae São Paulo. Para conferir o conteúdo, acesse isu.com.br Caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreva nos comentários que a gente responde. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã.